Música E a gente veio dizer porque a gente já participou de algumas crianças dessa revista e é muito bem assim aqui na região e a gente tem o prazer de seguir e isso é uma situação que eu estou promulhando essa revista que está fazendo maior sucesso aqui no Pado Branco, em toda a região Pado Branco, na minha cidade, vocês estão te vergonho? Música A galera de São Branco vai falar com vocês, mais uma vez a gente aqui, joga no show aqui. A gente vai tomar batalha e vê o vídeo na sede, que é a galera, que sente o site da Viverência, e veja que é o momento deste tempo da revista de beleza, junto com vocês, junto com o caso, junto com a equipe Maravilhosa, que é o santo nosso convite. Uma alegria e vença a vocês. É um prazer, um abraço, vocês aí que estão assistindo a Viverência. Então, fiquem com Deus, um abraço. Um prazer, um prazer, um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo carinho de cada um de vocês. É que está hoje aqui na Rádio de Feliz, não é Robson? Aí pessoal, com o Rudy, quer dizer que é um prazer estar aqui hoje com vocês, podendo falar um pouquinho mais do nosso trabalho. Você quer fazer aqui pra Viverência, que o Rudy vai estar aqui. Viverência, que é um prazer estar aqui hoje com vocês. Viverência que é um prazer estar aqui hoje. Tchau. E aí, Preta, tudo bem? Ótimo. Maravilhoso, com pessoas maravilhosas na minha casa hoje. Quem está aqui hoje, Preta? Ruth Robson, Eric Henrique e todos os nossos amigos. Ainda mais, mais um mais, perdão. Sandro, e aí, Sandro, o que você tem dizendo disso hoje? Vai ser, meu irmão, em pouco sem camisa de quatro horas. Vai ser o primeiro, vai ser o primeiro. Vai ser o primeiro. O primeiro, vai ser o primeiro, vai ser o primeiro. O primeiro, vai ser o primeiro, vai ser o primeiro. Alemo! Yes! Tchau, tchau. Tchau, tchau.